Eu tô hipnotizado pelo fundo que sai do caia Tô acendo mais um pico e o doce que clima o passo faia Mudei não, new friends, aqui a porta tá fechada Pussis tem duas caras, maioria todos liars Já com 22 pra cá, renda de casa Os meus prazeres aqui são outros, fica com os rabos de saia Vou quitar na estrada pra aumentar a minha amizade Nunca vais me ver parada, espera que o salário caia Porque eu tô a fazer por mim, por ti, por nós Mamã, papá, meus avós e meus pros então Quando sentis a sós, pego o telefone, meto os headphones Escuta a minha voz, bro, tu não estás aluno E podes ter certeza ou vou meter pito na mesa E ninguém mais passar a fome Ontem falei com o Lorde Digo que nos proteja, falos profetas Estão na igreja e eles estão a chamar por nós Não curto de rotinas, faço tudo ao contrário Cadernos ainda tão limpos, não escrevia nem somar Uns diziam que era otário Mas sabia que o meu crânio era muito complexo Pra compreensão do ser humano Deu dar pra visionário quando entro em cenário Tenho o Bruno do meu lado, um sistema estelar binário Fundei meu próprio Lego, teu tecido o meu horário E nela trabalho a full time porque também sou funcionário Cheio um deal com dicionário, enriqueci o vocabulário Tirei minha força, tomo pevos no pé do abecedário E agora aproveito, faço do mic o meu diário Vou no estúdio todos os dias, sem perda de quem mora ao lado Porque aqui com os bilhepito atrás de bichões, atrás de sons A FM Boys, todos atrás de um sonho Se não tá fácil, mano, fecha os olhos Não liga-os à pressão de idade Pra chegar lá no alto é uma questão de mentalidade Nunca fujas da tua realidade E aprenda a dividir a tua metade Levando cedo mesmo quando chego ao caso à tarde Não dá pra perder tempo, ou sei que um dia eu vou ser granho Só quero ser o maior da minha cidade Depois conquistar a humanidade E quando deixo por conta já ficaste Vou fazer as minhas malas, próximo destino é mar Mama disse, filho, vai maçã, não voltes tarde Luta pelos sonhos, luta pela tua verdade É preciso esforço porque não basta ter vontade Cuidado com o olho gordo, cuidado com as amizades Eu disse, mama, tudo controlado Circo de amizade está fechado Cheio de munições, estou carregado O festejo se der certo, ou então aprende-se a der errado Eu sou um nome, eu sou um animal de ninguém